E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai começar uma série de vídeos rápidos sobre os itens do VG A gente tá sem a linguagem do português no joguinho Então isso vai ajudar um pouco a galera aí que não tem muitos paranauê dos inglês Então vamos lá, hoje a gente vai começar a falar do Atlas Paldon O Atlas Paldon é um item de defesa ativável que a gente precisa clicar no link No link não, ali na fotinho do item na tela do celular ou ali na tela do PC Pra que ele possa ser ativado Ele usualmente é utilizado por suportes Mas ele também pode ser utilizado por heróis de outras funções dependendo da necessidade Esse item vai conceder armadura ao herói que utiliza E ele quando utilizado perto de inimigos, ali de uma determinada distância Esses inimigos terão a velocidade de ataque reduzida por um período de tempo Ele é indicado pra heróis que tem muita velocidade de ataque Ou estão utilizando principalmente itens de velocidade de ataque Quando usado, vai aparecer ali em cima da cabeça dos heróis inimigos Ataque lento Quando você lê ali em cima, vai saber que os heróis já foram afetados por esse item Ele é muito interessante ser usado ali nas TFs Quando tem esses heróis com muita velocidade de ataque Ser utilizado nas TFs ali, uma Gwen, um Ringo, um Crew Que são heróis contra os quais o Atlas é muito útil Então esses heróis vão ficar com um ataque lento E eles vão poder ser atacados pelos seus aliados Ou pelo seu herói Por você mesmo vai poder ali fazer um engage Fazer um ataque contra esses heróis E até efetuar o kill Então é isso galerinha Esse foi um vídeo rápido aí falando do Atlas Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido E deixa aí nos comentários o que vocês acham desse item Como utilizar esse item Dar uma dica aí pro pessoal Que tá querendo aprender aí sobre o VG Sobre os itens, sobre as builds E sobre muita coisa aí do joguinho É isso aí, fiquem com Deus E até a próxima, valeu!